Ô meu patrão, pois é rapaz, tudo em paz né, então depois a gente se fala, ok? Tá bom então, valeu, abração, tchau, tchau, tchau Ô meu filho, por que você bebe assim rapaz? Ai papai, você não sabia não, é porque o cheiro da cachaça, aí dá água na boca Como água na boca rapaz? É, aí eu gosto de beber ela pura, entendeu? E aí rapaz, como é que você tá? Rapaz, tudo bem com o senhor? Ah, tô conversando aqui com o empresário aqui agora há pouco, mas... Empresário? É, tudo resolvido Ah, graças a Deus né Um brinde, um brinde, um brinde Saúde Saúde, sabe o que? A sua saúde Ô rapaz, obrigado, pois é Quem sabe que esses dias você fez os exames aí, uns meses atrás aí Pois é, papai, fiz os exames aí, uns dias atrás aí Quem sabe, né, o senhor não podia nem? Podia não, rapaz O médico falou sabe o que pra mim? E se eu fizesse eu ia morrer Foi mesmo? Foi Ah, por isso que o senhor esses dias tava batendo na porta da mãe lá, né Vocês escutaram? Escutei o senhor falando, eu quero morrer, eu quero morrer Rapaz, foi o que deu certo É, o senhor tá vivo aí A certeza é essa, viu Pois é Não dá, não tem como ficar sem não Ou eu fico horrível ou morro É, não dá pra morrer Mas morrer também coisa não é boa, né Rapaz, não sei não Eu nunca morri Eu não morri Epa Mas o senhor esses dias também é... Mas os exames eu entendo, os exames O senhor não tá escutando bem nem a mamãe também não O senhor não tá escutando bem não Não entendi Você é moco, é... Tá escutando bem não Aí os exames, ele tem que continuar fazendo os exames Não, mas sabe por quê? Lembra o dia que o senhor subiu na laje? Você lembra, né? É Então, o senhor subiu na laje Aí a mãe veio aqui no corredor e falou assim Ê, filho, tá mexendo na laje? Aí o pai Não, tô mexendo na laje Aí a mãe falou assim Ah, eu pensei que tu tava mexendo na laje Tem que fazer os exames Não tá dando certo não Tá não, tá não, tá não Não tá Vamos fazer outro brinde aí Brinde, né? Porque saúde é... Bora, cachaça tem que ser assim Mas por que que você sempre bebe assim, meu filho? Eu já falei, homem É porque Se eu sentir o cheiro, dá água na boca Dá água na boca? É, e eu gosto de beber, ela é pura Ah Entendi, tem dia que eu tô... É Epa, mas conheci o youtuber O senhor tá ficando conhecido, hein? Como assim? Ficando conhecido, homem Não sabia, não Eu falei pra você? Falou Mas você não quer acreditar? Mas eu não sabia, não Que era tanto assim, não Lembra aquele dia que você tava mal papo lá? Sim Você tava lá em cima, lá No alto, dá um mal papo lá E acenando pra todo mundo Eita Todo mundo lá embaixo acenando pra vocês Aí eu falei Agora que eu pego o pai Eu quero saber se agora Se ele vai ficar conhecido mesmo Quero saber Aí tinha um cara do meu lado desconhecido, né? Aí eu perguntei pra ele Tu conhece aquele cara que tá lá em cima? Ele falou Qual? Aquele que tá do lado do Cusquim? O senhor é muito conhecido E eu fiquei cafifado com aquilo Acredito Pois é, rapaz O senhor é conhecido demais, cara Nem acreditei O cara Não, foi Pois é Quando eu fui sair E eu sem nenhuma segurança no momento E a fila de gente pedindo autógrafo Tudo pro Crispim de Vuga Eu pensei que aquela fila Era pra pedir autógrafo pro Papa Mas não, era pro Crispim de Vuga E eu desacreditando Pois é Meu filho, você tá bebendo demais O que tá acontecendo? Não, pai Você tá bebendo demais, não Você sabe que esses dias eu venci o álcool três vezes? Como assim, meu filho? Sequei três garrafas de vodka Ah, pai Você venceu mesmo Venceu, venceu Mas não me canso de beber, não Não, não Um bebo correndo Não, não As coisas tá difícil Minha conta demais É muita conta Muita conta Como assim, meu filho? Conta, conta A gente não para de gastar Mas conta mais pra mim aí Um brinde, um brinde, um brinde Meu filho, eu nem te conto O que, pai? Eu não quero me contar Por isso que eu falei que eu nem te conto Ei, pai, mas você sabe que a propaganda é a alma do negócio, né? Eu já ouvi falar, meu filho Já ouvi falar Já sei O negócio é a propaganda O cara chegou em mim e falou assim Olha esse produto aqui espetacular Olha esse Você vai passar no seu carro Vai ficar cheiroso Ele tira os odores do carro Ele deixa o carro impecável O cheiro fica semanas no carro Aí eu fui lá e comprei o negócio E o senhor acredita que eu nem tenho um carro? Foi nosso Ô, papai Vamos chegar lá, viu? Valeu, filhão Até a próxima aí Até semana que vem Valeu Foi um prazer de se encontrar, tá? Isso aí, galera Um abraço especial aí pro Maxwell Pânico no Brejo E Cassinho E também pro nosso amigo Mateuzinho Cheio de Maromba Do Pânico no Brejo também Tamo junto, misturado Se inscreve no canal aí Deixa o like, beleza? No canal Crispim Divulga E não se esqueça de compartilhar Tamo junto Até nós Até nós